As mulheres fazem tudo, as ciganas que eu conheço fazem praticamente tudo, assim. Nos asilos que você percorrer, não vai encontrar um cigano também. Eles dão dignidade aos seus idosos até o fim da vida. Ninguém sabe de onde vieram os ciganos. As estudiosas supõem que eles vieram talvez da Índia. Elas circulam no acampamento como adultos, elas vão nas festas como adultos. Às vezes elas tomam um drink como adultos. Eles vieram muito por causa de trabalho. Então você perguntar de onde vocês são, eles dizem se nós somos de Minas. E a gente não tem pra onde ir. Você sabe que a gente chega um cigano, eles ficam, ah, chega um cigano. Eles não conseguem água, não conseguem luz. Mas ciganos não seguem a agenda. Eles vivem hoje. As meninas são prometidas, enfim, o casal é prometido desde criança. É chamada alegacia toda hora. Ela faz tudo, entendeu? Nós troca os panos, assim. Ela faz tudo, entendeu? O que é isso?